Pare tudo que te toma tempo agora E deixe o silêncio falar a alma Entre os vales e montanhas de seu coração É no silêncio que se ouve a gratidão do sentimento Pode a noite ser calma ou tempestuosa Entre sorrisos ou lágrimas Quere um descanso tranquilo, pois é mais que merecido Pode o vento ser suave ou violento Na prece sincera da alma Você resiste aos contratempos Pode a noite ser clara ou escura Pesada ou leve de ternura Entre bênçãos Veja a beleza das estrelas Já vai dissipando a escuridão E surgindo a clara lua Mas sei que abrigado estás No suave momento que te encontras Nada te pode abalar nem ferir seus sentimentos Você pode até cantar No jardim entre as flores O silêncio da alma também canta No suave aconchego do amor O amor que vem de Deus E de você está pertinho A noite vai passar Amanhã será melhor E desejo a você que siga feliz o seu caminho Toda bênção de Deus é bem-vinda aos seus Feliz noite Amém